...cinto! Fernanda! Ai, vai rente... Oh-ho! Tem parque de diversão! O carquinho! Não, tem escorregador. Que tudo! Ai, eu tava sem cinto. Quem tá me ligando? Alô? 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 Oi, Nanã. Oi! Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Ah, tá. E aí? Cara... Eu passo. O que que acontece? Aconteceu uma situação chata comigo agora que roubaram o meu carro. Entendeu? Iiiiixi! Eu tava no posto. O posto explodiu. Os médicos me contaram que eu sofri umas graves queimaduras. Ahn. Estava correndo. Fiquei desmaiado há um bom tempo. E quando voltou, meu carro já não estava mais lá. Entendeu? Ahn. Faz quase isso. E eu tô procurando meu carro há quase duas horas. Meu Deus! E como é seu carro? Eu vou te mandar foto. Falaram que a última vez que viram ele foi perto da grota. Você não teria como ver se ele não tá na grota, não? Alguém pegou, de repente? Manda uma foto dele. Eu posso ver com certeza se tá lá. Mas eu nem tô na favela agora. Fechou. Quando puder, mesmo. Não, tá bom. Tô há duas horas procurando e tá me atrasando. E aí, valeu. Não, fechou. Valeu, tio. Beijo. Não, não. Ele veio no facado agora. A pena. Quem é, filho do facado? Ele foi wipeado? Não sei. Eu não vi esse carro lá, não, hein? Eu não vi esse carro lá, mãe. O cara que eu achava que o cabinho era desmarola. O mulher que perdeu a fofoca. Aquele chorando. A Pandora também. Conta aquela data do Zil e do Crave. O pobre, o pobre… E ela nasceu? Não. Eita menina. Bora aí, gente, que aí vai virar subi agora. Alguém adotou. Mais uma pessoa, né? Mas já vai ter que ser adotado de novo, né, porque o pai dele já tomou, né? Aham, pois é, vai ter que ser de novo o pobre do Crave. Já vai ter que arrumar outra família, porque… Ele é bom de arrumar a família, o Crave, né? Pois é, em dois segundos ele muda, né? Não, mulher, ele é abandonado, ele não muda. Tá ligo, eu vou adotar o Crave. Primeiro ele era filha da Kelly, Kelly subiu. Kelly foi vender shop e ir. Beca adotou, o Aipô. Mas a Beca foi… Não durou nem um dia, né? Essa fanfic… Não, eu não sabia. Eu acho que não, porque, tipo, eles saíram de viagem pra outra cidade. Adoça um relâmpago aí, por favor. Foi tipo isso. Adota na mesma hora. Pois é, foi tipo isso. Eita, mulher, a favela aqui tá grande, né? Tem até feira. Tem uma favela grande, tem duas quadras. Nossa! É feira… Isso aqui é feira dos domingos? Eu quero pastel. Menina, a Nath veio uma vez aqui, ela encheu essa feira de morango, maçã. Ai, que tudo! Não sei mais, né? Olha, tem ó… balde… bola… Podia ter como comprar… Bola do Kiko. Bola do Kiko… 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 É, ela fica ali bem paradinha. Ó, laranja, banana, melancia… É… o que mais? Eita! Lulux! Obrigado por ter virado o sub! Uh, batemos 70! Será que a gente bate 100? Bora aí, gente. Quem não tem sub, pede pra mãe, pede pra mãe, pede pro primo… Vocês não vêem anúncio, tem fofoca… Muitos de coisas assim, na cestinha, né… Falando que era feira, pá. Aí no final da feira, ela falou assim… O melhor da feira tá sempre no final. Ninguém quis olhar. Eu fui lá ver, ela tinha botado kit de reparo, pneu, alzema… Mentira! Ó o cachorro! É meu cachorro que eu comprei por 50 mil. Meu Deus! É por isso que você tá pobre! Eu não tenho nem o nome dele. Eu passando fome! Cadê a sua gestão, Pandora? Pois é, eu passando fome, a Pandora gastando 50 mil em cachorro. Eu posso atirar aqui dentro da favela? Mulher… Não sei. Pelo silêncio, abafa! Não, é porque ontem a gente atirou aqui… É bolo! E a polícia veio. Sério? Eu não sei se a cidade tava em código 5, eu não sei se já acabou, né. Ixi, é melhor abafar. É bolo. Ai, bolo no pote! Vem um cara muito doido aí. Aí começou a falar que ele… Primeiro ele falou que ele era médico. Aí eu falei pra ele, você é médico? Ele falou, eu sou. Ele falou que se eu derrubasse um amigo aqui, você consegue ajudar ele? Ele falou, consigo. Aí o menino começou a espancar o amigo dele, ele pediu pra parar que ele não ia conseguir ajudar. Poxa! Aí ele já mudou o papo dele, ele virou político. Que ele ia ajudar no saneamento básico da favela. Ai, gostei! Aí conversa vai, conversa vem… Ele já mudou, ele não era mais nem político nem médico. Ele queria entrar pro movimento. Meu Deus! E ele me veio com uma ambulância, a mulher que ele roubou e veio com a ambulância pra dentro da favela. Meu Deus! Aí começou pra… Fique vai, fique bem, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí, beleza. Não matamos, porque eu liguei pra Paula e falou que conhece. Falou pra liberar, que era conhecido dela. E que ele tinha lá o médico, que ele não… Não bate bem das ideias. Não bate bem das ideias, aham. Aí a gente liberou, menina. Deixei ele saindo lá pela P1. Aí, na hora que eu vejo, mulher, só uma ambulância vindo a 200 por hora, socando na cara de todo mundo. Meu Deus! Esse aí é louco mesmo, eu gostei. Aí, na hora que ele bate a ambulância, só fez assim… Pum, pum. Nele, na minha mulher. Aham. Virou raiva aí. Só que aí apareceu a polícia inteira aqui dentro. Meu Deus! Porque a cidade estava em código 5, só que, mano… Mas foi uma loucura e tal, vocês nem saberam. Não, só que daí o vovô que veio, daí a Kai explicou pra ele, falou que os caras tinham roubado 1, 2, 3 anos pra favela, não sei o quê. Aí o vovô falou, então, beleza, desconsidera isso, só vamos embora e levou os caras. Ah, então no fim foi de boa, né? Ah, não foi, mulher. Rolou todo um babado. Iiiiih! Sabafo, então! Que eu não me lembro muito bem, um babado lindo, maravilhoso. Eu só lembro assim, vagamente, que esse cara me ligou depois, falando que… Eu não aceitei ele na favela e que ele tinha sequestrado um dos meus e queria um milhão em troca, e aí depois eu não lembro mais do que rolou. Um milhão? Eu ia falar, então mata! Não, mulher, eu só queria entender como que ele lembrava de tudo, né? Sendo que ele desmaiou aqui, né? Aí, vamos… E vamos deixar baixo? E deixa baixo! Cadê? Onde é a outra? Eu gostei dessa feirinha. Aí tem um parquinho. Onde é a outra quadra? Tem três, então, é três, na verdade. Tem essa de aranha, uma lá na outra. Tem uma do… Tem uma do pose. Ai! Mentira! Eita, eu amo essa, me leva nessa! Ah, não é? Eu tava, gente, que ainda bem na do pose mesmo. Olha que lindo, meu cachorro andando, que fofo! Eu achei, eu juro… Ah, é porque ele parece o Petruscão, né? Sim, ele parece o Luqueta. É verdade! O Douglas? Ah, que mecanismo! Oi, Douglas! Oi, Douglas! Olha o meu cachorro, que eu comprei por 50 mil! Caralho! A Radália tá interditada! Não, foi ontem! O quê? Ah, é tipo, em cima? Não, a primeira quadra é ali, ó! Ali pra frente! Ah, então essa aqui, tipo, é a segunda! É, essa é a segunda! Nossa, mas aqui é grande! Não, tá fazendo? Eu posso correr? Eu acho que pode! Posso correr na roda! Ai, loja de roupa, olha que chique! A Nanami não me respondeu! Eu acho que ela tá concentrada andando, ó! Olha! Aqui, ó, a quadra do pose! Cadê? Ah! Mentira! Você acha que era brincadeira? Quando vai mudar, mulher? Coloca na aí! A gente já… A Natasjago falou… Vai ser Ice, vai ser Ice! Ice, Ice! Podia ser tudo! Vai, faz o Swiss! Ei, Douglas, você poderia arrancar esse negócio aí e botar um Ice, né? Ih, eu não sei fazer nada! Ou podia ser… Nairobius! Oi! Ué, é ali! Peraí, eu já já venho! Tá bom! É, mas achei simples, né? É só uma placa… Né? Só uma plaquinha… Tirei! Tirei as fotos! Tirei as fotos! É, mas a quadra é normal, ó! Tipo, quadra de… Cadê o palco do pose? Pois é, o palco do poçado A bala do pose, né? Sim Ai, tem uns... O que que tá escrito? Ah Acho que não é nada, é? Voa Voa de confusão VDM? Voa de confusão É, as pichas só podiam melhorar, né? Gente, é tudo Olha Olha que bonito o céu Na grota tem também, sabia? É verdade, mas... Olha Nossa, que lindo Olha que mecanismo Tirar uma foto Claro que não Você me odeia Baby Tu não me deu o ciclo sub? Ai, a luz aqui tá bonita A luz tá bonita Lembrando um ponto importante O que? O que que você falou? Calma aí Do que? Nossa, ele não foi embora Eu vou me jogar Eu vou me jogar Você não acompanha a estreia, Douglas? Ele não foi na estreia Eu vou me jogar Tô per... Ai 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 Cai Oi Não é querendo se expulsar Ih, fomos expo, não Não, vai rolar Pelo jeito vai rolar A prender Ih, prender de quem? Não sei Não é o seu não, né? Não, tá doida Eita menina Bora, Douglas Vai ter perder Vamos embora, Douglas Pelo amor de Deus Menina Tô passada Eu também não tô sabendo não Eita A gente é expulsa de tudo que é lugar Filha, da Bênis Dos Ice Agora vai ser diferente A gente vai ser expulsa das Ice E não vai ser da Bênis Não, mas depois vocês voltam Façam um tour bem bonito Ah, tá É porque eu não sei o que tá acontecendo Eu vou pegar meu cachorro Vem pra cá, cachorro É mais porque criança, né Ah, matiro Isso, a Pandora é a mãe Ah, mas é só a Pandora Se tu visse o que eu fiz Acho que é a Pandora Ela deu um tiro no meu pé Não Mulher Foi sem querer Foi sem querer Joguei fogo nela também, cara É verdade Ai, como é bom ser a Pandora É, como é Você vê que nenhuma outra dura Porque ninguém agora Pior, né As crianças da cidade estão sumidas Nunca mais vi quase nenhuma Colocaram um bagulho pra criança aí Mas não sei O que é que botaram? A madeira, né Aonde? É verdade Eu posso tirar Beijo, gente Até mais Beijo, mãe Dirige aí que eu vou fazer um negócio lá Bora Nossa, gente Eu vou gripar real Ai, meu cachorro Não escuro no carro Não importa nada Isso, bota ele aí dentro Eita Olha aquele menino ali Que estranho Acho que é o PD dele Que horror, mãe Nossa, mas Meu cachorro não cai em boa Isso aí é você colocar ele Pula pra Aí, ó Acho que foi Tá aí no carro Não tem como colocar ele na frente De verdade, sabe Eu sei Uma vez eu fiz isso Sem querer eu joguei ele no Eita Obrigado pelo Prime Eu Playz Meu Deus Que tristeza Eita, libera esse Prime aí, mano O Tico vai se Gente, eu não sei pra onde eu tô indo Indo aqui não Não, mas pode sair Mas não dá, ó Não dá Eu tô ficando fã Eu tô fã Não tô fã Não, meus amores Não, filho Rock Hill Como que é? Meus amores Não, eu não tô fã Nesse ponto